Marca! 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 Paulete! O moleque ele pegou pouco atrás. É muito sacanagem jogar dois jogos juntos aí. Vamos lá, Bruno? Rufino falou que não pode mandar não. Ele vai cobrar direitos autorais. O que que houve, moleque, você saiu? O moleque, quase arraqueou o silêncio ali. É porque... Vai acabar com o triatlon do moleque agora durante três anos. O moleque, três anos. Ele joga o gol de tanto que machucar. Se quer machucar, não é isso, tô no chão, velho. Olha, moleque. Segue, entra reta ali no meio. Bota os seus músculos aí pra jogar. Vou botar o long-dong do conjunto pra laçar a galera, ó. Olha, moleque. Ganha essa porra. Vamos lá, mano. Vamos lá, olha... E agora... Vamos lá. Doi,ider, vamos lá? Passaram à madeira. Vamos lá. Vamos lá. Buam. Vamos lá. Vamos lá. Bárbara. G peculiar. Vamos lá... Vamos lá. Vou mentirar essa porraila perraHA. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL